Olá, galerinha do YouTube, tudo bem? Eu estou bem, com a graça de Deus, espero que vocês também estejam bem. Para quem não me conhece, meu nome é Leila Matos, sou aqui do canal Vitrino e Cotricô Crochê. Sejam todos bem-vindos aqui ao nosso canal. Hoje nós iremos fazer esse lingo tapete redondo com flores. E antes de eu falar a lista de material, eu vou pedir para você, meu amigo e minha amiga, que está chegando aqui hoje pela primeira vez, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as nossas notificações. E se você assiste os meus vídeos, mas ainda não se inscreveu, aproveita, inscreva-se. Temos vídeos toda semana, quase que diariamente, sempre que eu trazo alguma coisa para vocês, seja um tapete, seja um barrado, algo que eu venho trazendo para vocês. As 550 gramas de barbante na ordem 6. Iremos utilizar 14 flores rasteiras como essa. Então, você pode fazer colorida, a cor você que escolhe aí, tá? Eu vou estar usando aqui a cor pink e as minhas florzinhas, eu estou fazendo na cor salmão. Talvez aí no vídeo não esteja aparecendo bem a cor, tá? Bem claro, né? Mas é um salmão bem vivo, bem bonito. Toda que eu irei usar é a agulha número 4, porque eu vou trabalhar com o fio 6. O fio 6, eu aconselho você a trabalhar entre a 3,5 e a 4. Vai depender da tensão do seu ponto. No meu ponto, por exemplo, eu trabalho tanto com a 3,5 quanto com a 4 e fica muito bom. Já fiz até trabalhos com a 4,5, mas não gostei com o fio 6. Então, prefiro sempre ou a 3,5 ou a 4. Então, meus amores, vamos parar de conversa, pega o seu material, bora comigo começar a projetar. Vamos iniciar com o cordão 1, 2, 3, 4. Vamos na primeira e vamos fechar formando um anel. Agora, você vai fazer 3 correntinhas que equivalem ao seu primeiro ponto alto. 1, 2, 3. Vai laçar a agulha e dentro deste anel, você vai fazer mais 15 pontos altos. Com as 3 correntinhas, ficaremos com um total de 16 pontos altos. Leila, 4 correntinhas para mim vai ficar muito apertado. Posso aumentar? Sim, empolga até 6 correntinhas, fica um tamanho bom. Então, vamos lá? Vou fazer os meus 16 pontos aqui, contando com as 3 correntinhas. Fez os 16 contando com as 3 correntinhas, você vai vir aqui na terceira correntinha e vai fechar formando um anel, tá bom? Aí, finaliza a sua carreira. Agora, você vai subir 3 correntinhas, que equivale a um ponto alto. Fechei, finalizei minha carreira, estou com meus 16 pontos, contando com as 3 correntinhas. Vou subir 3 correntinhas. No mesmo local, eu vou fazer mais um ponto alto. Aí, eu vou fazer duas correntinhas. Vou pular um ponto, vou para o próximo e vou fazer dois pontinhos. Um e dois. Faço duas correntinhas, laço a minha agulha, pulo um ponto de base, vou para o seguinte e faço dois pontos altos. Um e dois. Duas correntinhas, pulo um ponto de base, vou para o próximo e faço dois pontinhos altos. Um e dois. Nós já estamos aqui com 4 conjuntinhos de 2 pontos altos. Iremos ficar com mais 4, um total de 8. Fez o último, faça duas correntinhas e finaliza sua carreira na terceira correntinha. Prontinho. Agora, você vai subir 3 correntinhas, que equivale ao seu primeiro ponto alto. Vai laçar sua agulha e no mesmo local, você vai fazer mais um ponto alto. Laçar sua agulha e no segundo ponto, você vai fazer dois pontinhos. Um e dois. Então, onde nós tínhamos apenas dois pontinhos, ficamos agora com 4 pontos. 2 correntinhas, vamos para o próximo motivo e vamos repetir a mesma coisa. Dois pontinhos altos no primeiro ponto. Um e dois. E dois pontinhos altos no segundo ponto. Um e dois. Faça dessa forma, uns oito motivos de dois pontinhos, tá? Sempre separando por duas correntinhas. Finaliza sua carreira na terceira correntinha com um ponto baixíssimo. Prontinho. Agora, nós vamos subir três correntinhas, que equivale a um ponto alto. Uma, duas, três. Laçar a agulha, vem aqui no mesmo ponto ponto alto e fazer outro ponto alto. Laçar a agulha, vá para o segundo ponto e faça um ponto alto. Laçar a agulha, vá para o terceiro ponto e faça outro ponto alto. Laçar a agulha, vamos para o último ponto e faça dois pontos altos. Ficando assim. Nós tínhamos dois, ficamos com quatro, agora ficamos com seis. Aí, você faz duas correntinhas, vai por outro motivo, vai repetir. O primeiro ponto, você faz em dois pontinhos, dois pontinhos. O segundo, um ponto. O terceiro, um ponto. E o quarto e último, dois pontinhos. Um e dois. Ficou desta forma. Tá vendo? Então, agora, nós vamos repetir esse padrão aqui por toda a carreira. Na próxima carreira, você vai fazer da mesma forma. Vai colocar um aumento no primeiro ponto e um aumento no último. Então, nós tínhamos dois, ficamos com quatro, agora estamos com seis. Depois, você vai ficar com oito, doze, oito, dez, doze e quatorze. Então, você vai terminar essa carreira aqui de seis pontos. Aí, você vai fazer uma de oito, uma de dez, uma de doze e outra de quatorze. Vai fazer mais quatro carreiras, tá? Ok? Sempre colocando um aumento no primeiro ponto e um aumento no último ponto, como eu expliquei aqui pra vocês. Sempre separando um motivo do outro por duas correntinhas. Vou fazer o meu até completar os meus quatorze pontos e retomo com vocês. Prontinho. Já estou aqui com os meus quatorze pontos em cada um dos motivos, tá? Deu um total de uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete carreiras. Com essa aqui, com a primeira, ficou oito carreirinhas. Então, bora dar continuidade. Agora, nós iremos fazer uma carreira inteirinha de ponto alto. Da seguinte maneira, nós vamos subir três correntinhas, laçar a agulha e no próximo ponto, fazer um ponto alto. Os quatorze pontos, nós vamos fazer um ponto alto para cada pontinho, sem pular nenhum ponto e sem aumentar nenhum ponto. São quatorze pontos, iremos fazer quatorze pontos. Então, vamos lá. Até o último ponto. Já aproveita, acorda, deixa já o seu like aí. Não esquece, no final da aula, comentar, hein? Bora. Esse aqui pode ser um tapete, uma toalha, né? Um centinho de mesa, como você preferir. E eu tenho certeza, quem trabalha com vendas, será uma peça coringa aí, viu? Uma peça boa de venda. Vai por mim. Agora, que você fez aqui os quatorze pontos, nós fizemos juntos, né? Os quatorze pontos. Tá vendo essas duas correntinhas? Nós vamos colocar dois pontinhos altos. Um. E dois. Tá vendo esse quatorze pontos? Vamos fazer quatorze pontos novamente. Então, é isso que você vai fazer nesta carreira. Aonde tem os quatorze pontos, será quatorze pontos, um, um para cada ponto. E no espacinho que eu tenho duas correntinhas, eu farei dois pontinhos altos. Faz quatorze pontos, dois pontinhos altos. Quatorze pontos, dois pontinhos altos. Finaliza aqui na terceira correntinha, e eu já volto com vocês, aí nós vamos unir as flores. Prontinho. Já fiz aqui a minha carreirinha de ponto alto. Agora, nós vamos unir as nossas florzinhas. De posse aqui com uma flor. Primeiro, eu vou fazer, aqui mesmo onde eu estou, duas correntinhas. Vou aqui, em qualquer um dos leques aqui do meu square, e vou fazer um ponto baixo. Vou fazer duas correntinhas. Aí, eu vou pular dois pontinhos de base. Um, dois. Vou no terceiro, vou fazer um ponto baixo. Vou subir duas correntinhas, volto aqui no meu square, vou nesse primeiro espacinho aqui, e faço um ponto baixo. Duas correntinhas, pulo um, dois, vou no terceiro, e faço um ponto baixo. Duas correntinhas. Duas correntinhas, pulo um, dois, vou no terceiro, e faço um ponto baixo. Duas correntinhas, volto pro meu square, e cheguei aqui no leque, vou fazer um ponto baixo. Aqui está a nossa primeira florzinha. Agora, nós vamos unir mais uma, tá bom? Então, todas as unir, todas as flores serão assim. Mas, eu vou fazer mais uma com vocês. Vamos lá. Daqui mesmo aonde eu estou, eu pego a minha próxima flor, de frente pra mim, vou aqui no leque, e faço um ponto baixo. Aí, eu desço duas correntinhas, pulamos dois pontinhos, um, dois, vamos no terceiro, e vamos fazer um ponto baixo. Sobe um, dois, volta no square, vem no, onde tem espaço de uma correntinha, faz um ponto baixo. Duas correntinhas, pula um, dois, vai no terceiro, e faz um ponto baixo. Duas correntinhas, sobe na florzinha, vem nesse espaço de uma correntinha, e faz um ponto baixo. Duas correntinhas, pula um, dois, vai no terceiro, e faz um ponto baixo. Duas correntinhas, volta aqui no seu square, vem bem no leque, e faz um ponto baixo. Aqui, você já terminou duas florzinhas. Aí, já fizemos a segunda flor. Vou fazer mais uma com vocês. Vamos lá. Daqui, eu pego já no meu leque, venho, e faço um ponto baixo. Faço duas correntinhas. Aí, aqui, eu vou pular dois pontos de base, venho aqui no terceiro, e faço um ponto baixo. Duas correntinhas. Volto aqui pro meu square, minha florzinha, vou nesse espacinho, e faço um ponto baixo. Duas correntinhas. Vamos pular dois pontinhos, vamos no terceiro ponto, e vamos fazer um ponto baixo. Duas correntinhas. Volta pro seu square, vem aqui no espaço de uma correntinha, e faz um ponto baixo. Duas correntinhas. Pula dois pontos de base, vai até o terceiro, e faz o seu ponto baixo. Duas correntinhas, volta pro seu square, e faz um ponto baixo no leque. Então, aqui, nós já unimos três florzinhas, tá? Vai ficar desta forma a nossa união. Você vai unir desse jeito as 14 flores. Vou fazer aqui as minhas 14 flores, e volto com vocês. A última, eu venho unindo com vocês. Prontinho, voltei. Já fiz aqui as minhas 14 flores, e vou fechar a última com vocês, tá? Dá certinho pra essa quantidade de ponto que nós colocamos aqui, dá certinho pra nossas 14 flores. Aí, você vem aqui, ó, fiz a última. Vem, faz um ponto baixo aqui na outra, tá vendo? Ó. Aí, vem aqui, puxa, corta o seu barbante. Ó. Olha só como ficou. Deixa eu tirar aqui, é. O meu, que a minha bancada aqui tá pequena, pra mostrar. Tá vendo? Mas, não é difícil aqui, ó. Fez bem aqui. Aí, depois, a gente vai esconder esse barbante por aqui, tá bom? Agora, nós vamos começar a fazer a parte aqui em cima. Então, você vai fazer o quê? Em qualquer um dos leques, aqui, nós vamos amarrar o barbante. Se você quiser trocar de cor agora, pode trocar, tá? Eu vou fazer continuar com o meu pink. Amarrei. Agora, eu vou subir aqui três correntinhas. Equivale a um ponto alto. Vou lançar a minha agulha e vou fazer três pontos, mais dois pontinhos altos. Feito aqui os meus dois pontos altos, eu vou fazer duas correntinhas. Vou para o próximo espaço e vou fazer três pontos altos. Um, dois, e três. Aí, eu faço duas correntinhas. Vou para esse próximo espaço e faço mais três pontos altos. Um, dois, e três. Duas correntinhas. Vou aqui nesse último espacinho e vou fazer três pontos altos. Um, dois, e três. Então, em cima de cada florzinha, nós vamos ficar com quatro conjuntinhos de três pontos altos, separado por duas correntinhas. Aí, aqui, vamos fazer duas correntinhas. Vamos pegar a próxima florzinha e vamos fazer novamente a próxima florzinha a mesma coisa. Nesse primeiro espacinho aqui, três pontos altos. Um, dois, três, duas correntinhas. Vamos para o próximo espacinho e vamos fazer um, dois, e três. Aí, eu faço duas correntinhas, vou para o próximo espaço e faço novamente três pontos altos. Tá vendo como tá ficando? Aí, eu faço duas correntinhas e faço o último aqui. Vamos repetir três pontinhos altos também. Um, dois, e três. Aí, duas correntinhas, tá vendo? Ó, já fizemos uma florzinha. Aí, duas correntinhas, passa para a próxima florzinha e faz a mesma coisa. Você vai fazer isso por toda a sua volta. Quando chegar aqui nessa última florzinha, você vai ter feito três pontos altos aqui. Duas correntinhas e finaliza aqui na terceira correntinha com um ponto baixíssimo. Prontinho, finalizei a minha carreira, já voltei aqui com vocês. Agora, nós vamos fazer da seguinte maneira. Nós vamos fazer uma carreira, mas três carreiras iguais a essa, tá bom? É, onde tem espacinho de duas correntinhas, colocaremos três pontos altos e separaremos por duas correntinhas. Desta forma. Caminhe com ponto baixíssimo para que, para dentro dessas três, dessas duas correntinhas, ó. Aí, você vem aqui, caminhou, chegou dentro, sobe três correntinhas, uma, duas, três, que equivale a um ponto alto, e faça mais dois pontinhos. Um e dois. Aí, você vai fazer duas correntinhas, vai laçar a agulha e vai fazer mais três pontinhos aqui no próximo espacinho. Um, dois, e três. Aí, você vai fazer duas correntinhas para o próximo espacinho e repetir o processo. Três pontos altos. Um, dois, e três. Duas correntinhas. Aí, chegamos aqui, ó, na divisão entre uma flor e outra, tá vendo? Aí, temos essas duas correntinhas. Aqui, nós vamos colocar também três pontinhos. Então, vamos lá. Opa. Um. Dois. E três. Duas correntinhas. Vim para o próximo espaço e fazer novamente três pontinhos altos. Um, dois, dois, e três. Ficando assim. Confere? Tá vendo? Então, não vai ser difícil. Terminou essa carreira, aqui você vai ter colocado três pontos altos aqui. Duas correntinhas, vai finalizar na terceira correntinha. Aí, você vai caminhar com ponto baixíssimo para o próximo espaço, vai subir três correntinhas, vai fazer mais dois pontos. Duas correntinhas e três pontos altos aqui. Duas correntinhas e três pontos altos aqui. Nós vamos ficar com um total de quatro carreiras iguais a essa. Aqui, nós estamos na segunda. Você vai repetir, vai terminar essa, finalizar e fazer mais duas carreiras, tá ok? Eu vou fazer aqui as minhas quatro carreiras, dessa forma que eu expliquei pra vocês. E volto pra nós fazermos o bico de acabamento. Prontinho, lindos e lindas, voltei. Já fiz aqui as minhas quatro carreirinhas, tá? De bloquinhos, de três pontos altos. Agora, nós vamos fazer uma carreira inteirinha de ponto alto. Então, você vai vir comigo fazer a seguinte maneira. Vai subir três correntinhas, que equivale a seu primeiro ponto alto. Uma, duas, três. Vai laçar a agulha e no ponto seguinte vai fazer um ponto alto. Vai laçar a agulha e no ponto seguinte vai fazer outro ponto alto. Vai laçar a agulha no espaço de duas correntinhas, vai fazer dois pontos altos. Um e dois. Laça a agulha, um ponto alto para cada um dos três pontos altos. Um, dois, opa, dois e três. Vai laçar a agulha e nessas passas de duas correntinhas, dois pontos altos. Um e dois. Você vai fazer esse procedimento por toda a sua carreira. Aonde nós temos os três pontos altos, serão três pontos altos. E aonde temos o espaço com duas correntinhas, colocaremos dois pontos altos. Vou dar a volta e volto com vocês. Quando chegar aqui, ó, vou ter feito os dois pontinhos altos. E vai finalizar a sua carreira na terceira correntinha com um ponto baixíssimo. Prontinho, voltei com vocês. Fiz toda a minha carreirinha aqui de ponto alto. Agora, nós vamos subir três correntinhas, o que equivale ao nosso primeiro ponto alto. Uma, duas, três. Laçar a nossa agulha e fazer mais seis pontos. Contando com as três correntinhas, ficaremos com sete. Então, vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Faça agora três correntinhas. Uma, duas, três. Lace a agulha, pula dois pontos e faz novamente sete pontinhas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, e sete. Prontinho, estamos assim. Três correntinhas. Uma, duas, três. Lace a agulha, pula um, dois, vai no terceiro e faça novamente conjuntinho de sete pontos. Você vai fazer isso por toda a sua volta. Aqui vai sobrar dois pontos, você vai fazer três correntinhas e vai finalizar na terceira correntinha com um ponto baixíssimo. Ok? Bora crochetar. Prontinho, voltei com vocês. Olha, deu certinho. Agora, vamos finalizar aqui a minha carreira com um ponto baixíssimo. Agora, vamos caminhar para o segundo ponto com um ponto baixíssimo. Vamos subir três correntinhas, que equivale a um ponto. Laçar a agulha e fazer mais quatro. Um ponto para cada ponto. Um, dois, três, quatro. Feito aqui os quatro pontos, repare que nós ficamos com cinco pontos contando com as três correntinhas. Não fizemos nem o primeiro e nem o último ponto. Aí, você vai fazer uma, duas, três correntinhas, vai laçar a agulha e naquele espaço de três correntinhas, você vai fazer um ponto alto. Aí, você vai fazer de novo. Uma, duas, três correntinhas, vai laçar a agulha e vai fazer mais sete pontos, cinco pontos, desculpe. Cinco pontos. Não vai fazer o primeiro e nem vai fazer o último. Então, vamos lá. Então, no segundo ponto, vou fazer cinco pontos. Um, dois, três, quatro e cinco. Ok? Não fiz o primeiro e nem fiz o último. Aqui. Agora, eu vou fazer três correntinhas. Uma, duas, três. Laço a agulha, vou nesse espaço e faço um ponto alto. Uma, duas, três. Laço a agulha, pulo o primeiro ponto e pulo o último. E vou fazer, novamente, cinco pontinhos. Então, meus amores, você irá fazer este procedimento por toda a sua carreira. Chegou aqui, você fez os cinco pontos aqui, três correntinhas, um ponto alto, três correntinhas, finaliza a sua carreira. Na terceira correntinha, com um ponto baixíssimo. Prontinho, voltei. Já finalizei aqui a minha carreira. Agora, eu vou caminhar com ponto baixíssimo para o meu segundo ponto. Vou subir três correntinhas. Uma, duas, três. Vou laçar a minha agulha e fazer um ponto. Laçar a minha agulha e fazer outro ponto. Então, ao invés de ficarmos agora com cinco, ficaremos apenas com três. Não iremos fazer nem o primeiro ponto, nem o último ponto. Uma, duas, três correntinhas. Laço a agulha, venha neste ponto, faça três pontos altos. Um, dois, e três. Faça agora uma, duas, três correntinhas. Laça a sua agulha, pula um ponto, vá para o segundo e faz três pontos altos. Um ponto para cada ponto. Então, um, dois, e três. Ficando desta forma. Aí, você faz uma, duas, três correntinhas. Laça a agulha, venha neste pontinho e faça um ponto para cada ponto. Um, faça três pontos aqui neste ponto. Um, dois, e três. Olha como tá ficando. Então, no conjuntinho de cinco pontos, nós iremos ficar com três pontos. Não faremos nem o primeiro e nem o último. E onde nós temos um ponto sozinho, vamos fazer três pontos. E vamos separar esses conjuntinhos por três correntinhas. Três pontos no ponto sozinho, três correntinhas. Três pontos em cima dos cinco pontos, três correntinhas. E volta a fazer os três pontos juntos. Terminando aqui, você vai fazer os três pontos, três correntinhas. E vai finalizar a sua carreira na terceira correntinha. Aí, eu volto com vocês. Prontinho, meus amores. Chegamos aqui na nossa última carreira. Então, vamos lá. Faça uma correntinha. Vem aqui nesse segundo ponto e faça um ponto baixo. Agora, você vai subir duas correntinhas. Vai laçar a agulha duas vezes. E nesse primeiro ponto aqui, dos três pontos, vamos fazer um ponto alto duplo. Agora, nós vamos fazer três correntinhas. E vamos fazer um ponto picô. Eu vou fazer o ponto picô assim. Envolvendo o ponto. Porque eu quero ele bem espaçado. Laça a agulha duas vezes. Venha no mesmo ponto e faça mais um ponto alto duplo. suba três correntinhas. Volta e faz o picô. Laça duas vezes. Vai no segundo ponto e faça um ponto alto duplo. Sobe três correntinhas. Uma, duas, três. Volta e faz um picô. Laça duas vezes. Vai no último ponto e faça um ponto alto duplo. Sobe uma, duas, três correntinhas. Volta e faça um picô. Faça duas laçadas na agulha. Vá no mesmo ponto e faça outro ponto alto duplo. Faça uma, duas, três correntinhas. Volta e faz um picô. Então, nós ficamos assim. Com um total de cinco pontos. Dois pontos altos duplos no primeiro ponto. Um ponto alto duplo no segundo ponto. Dois pontos altos duplos no terceiro ponto. Todos têm picô. Agora, você vai fazer duas correntinhas. Vai vir aqui no segundo ponto e vai fazer um ponto baixo. Vai ficar assim. Aí, você vai fazer duas correntinhas. E você vai repetir o que nós fizemos aqui. Vai repetir aqui de novo. Laça duas vezes. Vem aqui no primeiro ponto. Faz um ponto alto duplo. Uma, duas, três correntinhas e um ponto picô. Laça duas vezes. Volta aqui no mesmo ponto e faça outro ponto alto duplo. Uma, duas, três. Volta e faz um picô. Laça duas vezes. Vai no segundo ponto e faça um ponto alto duplo. Uma, duas, três correntinhas. Volta e faz um picô. Laça duas vezes. Vai no último ponto e faça um ponto alto duplo. Uma, duas, três correntinhas. Volta e faz um picô. Laça duas vezes. E faz um ponto alto duplo no mesmo ponto. Uma, duas, três correntinhas. E faz um picô. Ficou desta forma, tá vendo? Olha como que ficou. Aí, você faz duas correntinhas. Duas correntinhas, pra mim, é o suficiente. Aí, você assenta o seu tapetinho ou toalha. Não sei como você vai vender ele ou vai fazer pra você mesmo. Aí, você assenta ele no chão, seu trabalho. Ou na superfície plana e vê se ele está franzindo ou se ele está enrugando. Se ele estiver franzindo, ficando franzido assim, muito embabadado, você pega e diminui uma correntinha. Ao invés de colocar duas, coloca uma. E se ele estiver fechando, aí você pega e aumenta uma correntinha. E se estiver perfeito, é só você continuar aqui no ritmo. Tá bom? Você vai fazer isso aqui em toda a sua carreira. Chegou aqui, você fez esse último conjuntinho aqui. Faz duas correntinhas e finaliza aqui no ponto baixo, onde nós iniciamos. Vou fazer aqui o meu e agora eu vou mostrar pra vocês como que ela vai ficar pronta. Ok? Bora lá. Prontinho, meus amores. Olha como que ficou lindo o nosso tapete, né? Ficou maravilhoso. Se você quiser colocar com uma toalha de mesa também, fica muito bonito. Você viu como é fácil de fazer? Gostoso e rápido. Eu tenho um passo a passo desse tapete ou toalha na versão menor. Vou deixar o link na descrição do vídeo se você quiser fazer também, tá? Esse aqui tem um bico, tá bem maior. Então, meus amores, por hoje foi só. Espero que vocês gostem desse talo. Espero que vocês façam muito. Vendam bem. Aquele que trabalha com vendas, tá? Fiquem com Deus. Um grande beijo, um forte abraço. Saúde e paz ao que estamos precisando neste momento. Deus abençoe a cada um de vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri